Vamos ao Rio de Janeiro agora, porque a polícia fez hoje uma mega operação contra o tráfico e a milícia em 10 comunidades no Rio de Janeiro. O objetivo é combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Até agora, 21 pessoas foram presas. O nosso repórter Rodrigo Monteiro tem os detalhes para a gente ao vivo. Muito boa noite, Rodrigo. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite para todos que estão com a gente aqui no CNN Arena. Uma mega operação que começou ainda durante a madrugada. Cerca de 2 mil policiais, entre militares, civis e vários agentes também de outros órgãos do governo do Estado se mobilizaram para cerca de 10 comunidades na região de Jacarepaguá, que fica na zona oeste do Rio. Segundo o governador Cláudio Castro, é uma operação, uma ação por tempo indeterminado com o objetivo de barrar esse avanço do tráfico de drogas e também de milicianos numa região que é considerada pelo governo do Estado com um aumento, principalmente na mancha criminal. A região de Jacarepaguá, que a gente fala que é desde o Itaiangá, ali no começo da barrinha, indo pela parte da zona oeste, passando também pelas comunidades do Morro do Banco, Tijuquinha, Musema, Rio das Pedras, além da Cidade de Deus, Gardene Azul, entre outras nessas regiões, indo até Vargem Pequena e Vargem Grande. Até agora há pouco, no último balanço divulgado por volta de 5 da tarde, cerca de 28 pessoas já tinham sido presas. Dentre essas, 23 em flagrante, 5 que estavam com mandados de prisão, além de adolescentes infratores. A polícia também fez uma grande apreensão de drogas em várias regiões onde os policiais estão atuando, estão fixando ali também durante essas operações as viaturas. Teve também muita retirada de barricadas. O governador hoje falou, durante o dia, sobre essa operação. Ele chegou a comentar que entrou em contato com o ministro Edson Fachin, até porque nós sabemos que aqui no Rio tem aquela questão da ADPF, das regras e determinações do Supremo sobre operações no Rio de Janeiro, para que tudo fosse cumprido de acordo com essas orientações. E o governador falou que essas ações não têm prazo para acabar. E depois dessa estabilização, outros serviços também vão chegar nessas comunidades, principalmente aquelas dominadas pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado, além dos milicianos. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que o governador do Rio de Janeiro faz esse tipo de ação aqui no Rio. Logo depois daquela chacina que teve no Jacarezinho, no início de 2022, o governo do Estado chegou a lançar, inclusive, o Cidade Integrada, praticamente nos mesmos moldes. Foi uma grande operação, com a promessa de levar serviços, infraestrutura, uma ocupação também por tempo indeterminado nas regiões, principalmente do Jacarezinho e da Muzema. O programa é intitulado de Cidade Integrada. Mas o que a gente pôde perceber, depois de poucos meses e até alguns anos, foi o avanço do crime organizado e também do tráfico de drogas e dos milicianos. Agora vem essa nova tentativa do governo do Estado com esses serviços, também essas ocupações, como eu disse, segundo o governo por tempo indeterminado. E hoje mais cedo, o governador Cláudio Castro falou um pouco mais sobre essa operação, sobre todos esses detalhes. Vamos ouvir. As armas são o maior problema hoje, não um dos maiores problemas. As armas no Rio de Janeiro hoje são o maior problema, se não fossem elas, pelo menos nesse nível que está, provavelmente não estaríamos no nível de sensação de insegurança que nós estamos hoje. Então, essas armas, sobretudo os fuzis, quando você tem assalto, a residência com fuzil, isso gera uma insegurança enorme.